E aí pessoal, beleza? Bom, o carro tá andando aqui, consegui fazer ele pegar, mas pra quem viu o último vídeo que eu tava dando uma carga nesse carro aqui, né, fazendo uma popular chupeta O cabo, tinha um problema no cabo que eu tava usando Ah, o carro não é meu, né, pessoal? Eu não conheço os equipamentos, mas o cabo que tava pra fazer a chupeta era bem porcaria Chamou o seguro, quando chamou o seguro, o cabo na hora pegou Então realmente era um problema de cabo, mas agora eu preciso dar uma andada razoável aqui pra ele carregar bem Vamos ver se ele tá pegando, né, porque o alternador carrega a bateria, mas a gente dá uma andada boa aqui, aproveitar Um carro que vocês gostam muito, né, pessoal? Esse Civic G8 2011 LXL 1.8 manual flex Ó, esse carro é uma delícia de dirigir Eu realmente gosto muito desse carro Essa geração do Civic pra mim é a melhor Ó, puta que delícia O câmbio manual é outro nível de diversão Fazer ponto-ataco é sempre divertido Vamos dar uma aceleradinha na estrada aqui, pessoal Eu gosto muito do jeito que esse carro aponta a direção O equilíbrio da suspensão Realmente um conjunto Muito acertado Vou fazer o VTEC girar agora Corta em 7.000 Vou ligar o farol aqui Vou puxar o painel no máximo de claridade, que eu prefiro Eu adoro esse painel do Civic também, pessoal Realmente eu gosto de quase tudo nesse carro Um carro bem estradeiro Vou passar essa touro aqui O carro tá fazendo esse barulho de aerodinâmica Ele tem essa calha aqui na janela Que, puta Eu arrancaria imediatamente isso Mas, pessoal, o carro é muito gostoso de dirigir Muito gostoso mesmo Vou dar uma voltinha com ele agora Primeiro mostrar em uma rodovia Que nem essa aqui, uma autoestrada Depois a gente mostra em uma estradinha Um pouco mais de curva Depois rodando pela cidade Estamos no interior aqui Adoro vir pro interior Gosto muito do interior de São Paulo Sempre um prazer Vir pra cá Sempre tem um pessoal de bicicleta Bicicleta nessa região Mas, puta Eu adoro esse painel Esse conjunto Esse carro Pra não ser eu pegar esse carro O que eu faria diferente? Ia dar uma Aquele Rondata, né Que é o chip da Ronda Iria Ganhar um cavalinho Meter um filtro esportivo Botar um escapamento lá da RR Abafadores pra Ganhar um ronco extra O pessoal andando rápido aqui O fit Renegade Pelo menos o pessoal tá andando rápido, né Tá bloqueando a estrada Mas tá andando rápido Pior é quando eu bloqueio andando devagar, né Pessoal Mas já vamos pegar a saiedinha aqui Esse carro é gostoso Fazer ponta Ele tem aquele acelerador colado no chão Deixa eu pegar aqui Só fazer um teste na rotatória aqui Que é Ver se não vem ninguém Tem um teste na estabilidade Ah, tá vindo o carro aqui Vou esperar um pouco mais A ideia é fazer um pouquinho rápido Essa rotatória aqui Acho que se a acidez saindo eu consigo Carro super na mão Mas pessoal Parar esse vídeo aqui Pedir pra vocês deixarem o like Se inscreverem no canal Ajuda muito a fortalecer aqui E vamos retomando os trabalhos de 2020 Abraço pessoal Vou fazer agora um vídeo aqui nessa estrada Estradinha mais de serra Mostrar pra vocês um pouco mais o conjunto do carro Que valeu